Minha irmã foi afetada por um demônio, eu hein? Boa noite Ana, tudo bem? Nossa, quanto tempo faz que eu não mando um relatinho? Mas hoje é um dia especial, então decidi enviar. Bom, os nomes já estão alterados, apenas as cidades descritas não mudei. Mas pode falar, hein? Tá. Bom, eu moro em São João del Rey, ao lado de Barbacena. O dia que vocês quiserem visitar o Museu da Loucura, me chamem que eu levo vocês. Ah, legal, é uma bela e forte experiência. Legal. É. Enfim, vamos ao relato. Ele é dedicado à minha irmã, protagonista. Tá. Quando morávamos em uma pousada, em Tiradentes, tínhamos que dividir o quarto. Era, eram duas camas de solteiro, uma ao lado da outra, com um corredorzinho no meio. Me lembro que, nessa semana, eu havia assistido a atividade paranormal no cinema e fiquei extasiada pelo tipo de filmagem e pela ação diferenciada. Não é um filme de massacre e sangue, é tortura psicológica, assunto que mais me interessa. Ou seja, comecei a passar as madrugadas seguintes pesquisando sobre aquele demônio especificamente. E sabemos que quanto mais a gente procura as coisas, mais a gente atrai. Minha irmã, Lua, já estava dormindo há horas. Na época, ela deveria ter uns oito anos. Sempre dormimos de TV ligada, porque é um costume na nossa família. E eu fiquei em minha cama com o notebook, só pesquisando sobre demônios. Ficou tudo bem por muito tempo, até que, em um momento da noite, a Lua levantou e sentou na cama. Eu perguntava a ela se estava tudo bem, mas ela não respondia. Só ficava com os olhos abertos, olhando para frente. Chamei seu nome umas quatro vezes e, na última, ela me olhou. Apenas girou o pescoço. Não mexeu nada do corpo. Assim que ela piscou, a TV desligou. Com a luz do notebook acesa, eu dizia, Lua, você está sonhando. Vai dormir. Ela então obedeceu e deitou novamente. Muito dura, parecendo totalmente inconsciente, de olhos abertos. Eu me caguei, porque havia acabado de ver um filme onde a mulher fica na frente da cama, fritando horas e horas, e logo eu associei que a minha irmã estava fazendo o mesmo, ou seja, demônios. Isso aconteceu mais umas três noites. Na terceira, eu já estava meio de saco cheio e comecei a ignorar. Continuava no computador e nem olhava mais para ela. Só repetia, Lua, vai dormir. Às vezes ela demorava e às vezes rapidinho ia deitar. Na quarta noite, ela ficou assustadora. Ficava dessa forma, inconsciente, me olhando, até eu ir lá e deitar ela de novo. Em um certo momento, ela sentou de perna de índio na frente da parede e começou a balançar, batendo incessantemente a cabeça na parede. Aí ficou complicado, ela estava se machucando e eu não conseguia parar de pesquisar sobre demônios. Automaticamente, comecei a achar que estava atraindo para ela, que era menor e mais suscetível. Ela tinha oito anos, lembrando, nessa época. Coloquei a Lua para dormir de novo e ela descansou tranquila. Não levantou, não ficou parada nem nada, só dormiu. Eu decidi não pesquisar mais sobre isso com ela no quarto e essas coisas pararam. Veja bem, Ana, eu sou uma mulher sonâmbula e sempre fui, desde criança. A Lua também sempre foi, mas nós sempre fomos de falar. Eu falo receitas de bolo, meus amigos já até filmaram, e a Lua costuma falar coisas sem nexo e concordar com ela mesma. Mas nada do tipo que aconteceu nessas noites. E nunca mais nada aconteceu, principalmente depois que perdi o interesse naquele demônio em específico. Hoje ela é minha sopinha de abóbora e eu me preocupo horrores com ela. Na época eu também me preocupava, mas demorei demais para me ligar no que estava fazendo e que devia parar para protegê-la. Não sei o que estava acontecendo, mas sei que fico muito pensativa nas minhas ações hoje por esse ocorrido. Tomem cuidado com tudo que vocês fazem relacionado ao oculto, porque mesmo que não atinja você, pode atingir a sua família. Não perdi meu interesse sobre demônios. Estudo até hoje, mas primeiramente eu faço o meu círculo de orações de proteção. Foi muito louco, e nem sei se ela sabe da história, mas agora vai saber. Obrigada, Ana, um beijo em você e nos bebês. Ok. Então, será que... Talvez não um demônio específico que estava ali, mas... Talvez essa atmosfera tenha... Estava atingindo ela de alguma forma. Não especifico... Não, assim... Talvez não um demônio mesmo que esteja ali, mas alguma coisa talvez começou a tentar se aproveitar. Mas aí você parou antes... Bom, foi estranho, foi, né? Vamos lá... Obrigado.